E fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Green Project, explode o like aí se você tá gostando dos vídeos e vamos que vamos continuar as nossas aventuras aqui galera, vou fazer mais um umas comidas aqui pra nós né, esse aqui vai aqui, esse aqui vai aqui, vai, essa aqui uma aguinha pra nós, vamos comer o que hoje galera? Temos bastante comida hein, temos bastante comida, vamos comer o rato aqui, dá 80 manos, vai encher tudo, consumir, aí consome água também, beber toda a água aqui, o que que é isso? Só bola de rato assado, vou levar, vou levar junto galera, esse aqui é o baú da comida, esse aqui é o baú da comida, temos mais um lagarto aqui, 20, 20, 25, esse aqui só dá água, então não serve pra muita coisa, o baú das ferramentas é aqui, Esse aqui vai aqui, ah não consigo, eu ia fazer mais um desses aqui galera, eu não queria fazer isso agora cara, mas fazer o que né, tem que fazer mesmo galera, então esse aqui vai aqui, esse aqui vai aqui, ó, vamos colocar esse aqui, caso, caso apareça água de novo né manos, Teremos mais um aqui, teremos mais um aqui, teremos mais um aqui, acho que o feijão tá pronto, ou morreu? Ah morreu galera, secou tudo, ah não, não acredito nisso cara, eu tinha colocado água velho, por que que... Ai cara, não é impossível manos, eu tenho certeza que tinha, poxa vida cara, vida sofrência aí galera, era aquele jogo muito tryhard manos, Bom, aqui eu vou ter que cortar tá galera, pra elas renascerem no próximo dia, Se não, vai tudo morrer de novo cara, a gente tá, estaria perdendo tempo galera, não vou perder tempo não, A foice tá aqui pronta pra cortar tudo mano, vocês vão pegar mais abelhas que tão salvando nós né, não tem... Por enquanto não tem outra coisa galera, que tá salvando nós Tá 1200 porque peguei a água com garrafa igual... Feijão morreu galera, perdi 10 feijões Foram 10 né Vamo lá Tira da mão Bota aqui Guarda aqui, beleza Já estamos perdendo tempo isso galera, não queria perder tempo nisso 1, 2, 3, 4, 5 Tem mais 5 aqui, mais 6 Beleza, o resto eu vou guardar aqui mano Ah, dá pra fazer esse aqui também ó, já dá pra aproveitar galera E temos outra obra aí pra cortar tudo véi Vamos pra mina hoje galera, esquenta não, relaxa, só quero aproveitar Quero saber onde que a gente ia achar mais esse aqui ó Deve ter lá em baixo também, então vamos lá em baixo Opa, lagarto, lagarto Lagarto, lagarto Lagarto, lagarto Aí tá me provocando, olha lá Falei que ia ter aqui em baixo galera Ah, mas essa radiação tá voltando mano Cozera que nunca saiu daqui Tem que colocar uma árvore aqui mano Vou colocar uma árvore aqui mano Aproveita e pega tudo galera Pra cá, fugindo pra onde mano? Caraca esse barulho de cobra aí mano Fala tu galera Então vou colocar Calma aí, vou tomar esse aqui ó Falei sumido, inventário não sumiu Beleza É bastante coisa aqui hein galera Olha aqui Esse aqui eu vou tirar screenshot rapidão Tirei Porque se a gente deixa não vai nascer de novo galera Vai ficar assim mesmo Aí tem que tirar pra nascer de novo A gente aproveita pegar mais A gente vai ter comida infinita mano Infinita é entre aspas né cara O que é isso aqui? O que é isso aqui? Hum? Cara Não quero o domino por enquanto Quero essa florzinha aqui Aproveitar Que a produção tá alta Cuidado com a radiação meu parceiro Cuidado com a radiação Caraca tem muita coisa galera Tô com medo desse aqui Tô com medo desse aqui Beleza, acho que tá bom Aqui peguei tudo galera Teremos que plantar alguma coisa ali Descarregar O que a gente pegou aqui Onde que tão essas coisas aí cara? Tão aqui eu acho Isso Opa, já tá pronto aqui Vamos fazer outro mano Vai, faz Faz, 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 faz aí Temos bastante desse aqui Essa florzinha é nova hein cara A gente não tinha Cogumelo aqui Lagarto e pele de lagarto aqui Não, mas esse lagarto é comida né Tem balda comida mano Tem que respeitar a disposição das coisas Essa madeira eu vou botar ela aqui Porque geralmente eu boto aqui né É, GG Tem mais alguma coisa pra fazer? Só lembrar galera né Ah, esse copo aqui eu vou tirar daqui mano Estamos com comida Machado Outra comida aqui É, tá beleza Só vou descer aqui e plantar alguma coisa aqui galera Rapidão Eu tô cansado de ver essa radiação rodando aqui ó Essa radiação, temos que acabar com ela Aqui ó, bota aqui Ah, não peguei semente Meu Deus do céu cara Meu Deus do céu galera Tem que cortar a árvore aqui Espera aí se eu deixar o tronco ela volta ou não volta Vou deixar o tronco só pra testar galera Não sei se ele vai voltar ou não vai voltar Então só vou testar mano Pronto Pronto Mais 5 né Acho que aqui mais ou menos Fechou? Vamos ver se sai essa radiação daqui daqui Vou deixar esse aqui ó Só pra ver se vai nascer mais Bom, dá pra plantar aqui ó Mas não tem semente, tem? Não Bom, bora lá Que horas são? 15 horas? Tô com 66 de sono Tá tranquilo, tá tranquilo galera Comida tá de boa Caraca, eu não tava acredit... Eu não acredito que a gente conseguiu sobreviver galera Vou dar comida aqui Acho que tá bem de comida hein mano Ok, é... Não, é aqui que a gente dropa esse aqui E esse aqui Fechou? Fechou Da comida Bota Aqui, vamo lá Esse feijão aqui não sai nunca né galera Será que tem como fazer um poço, alguma coisa assim? Mais pra frente galera, não sei Hummm... Cogomelo Cogomelinho, cogomelinho Você precisa... Jogar alguma coisa fora, não joga mano Tem mais cogomelo aqui? É o azul é bom cara Pegar mais o azul aqui... E essa florzinha aqui... Fechou galera... Tem mais... Bora pra mina né? Deixa eu só dropar isso aqui que eu sei que não me ajuda em nada Hummm... Galera, galera... Depois eu vou voltar aqui em off e fazer um monte de plantação aqui galera... Acho que não dá pra passar por aqui né? Vai ter que ser por aqui mesmo... Essa cabaninha... Cabaninha... Essa cabaninha aqui... Não tem nada aqui mano... Será que dá pra cortar alguma coisa? Não, não tem nada... Só enrolação essa cabaninha aqui... Vamo lá... Caverna é... Essas casas aí cara, que tão aparecendo do nada... Outra bundinha de água... Nossa senhora... Que que é isso? Nossa... Comida por frango... Um saco de pano... Eita galera... Aí complicou... Aí já encheu o nosso inventário... Tem alguma coisa pra guardar coisas aqui? Algum baú... Não é possível... Da onde isso que apareceu aí cogumelo? Do nada... Ah... A gente precisa de mochila mano... Esse jogo é muito complicado hein galera... Nossa... Tem... Nossa... Tem muita coisa ali... Que eu quero pegar... Tem milho... Tem... Nossa galera... É muita coisa que eu quero pegar lá velho... Muita... Muita... Muita coisa... Bom... Comida deixo aqui... Saco de pano vou deixar aqui... O negócio do frango deixa aqui... O cogumelo azul vai aqui... Aqui vai esse aqui... A florzinha vai aqui... As pranchas... Vão aqui... Beleza... Tô esvaziando só galera... Tô esvaziando meu inventário... Aqui já tá lotado... Aqui toma... Algodão... Tá aqui... Fechou... Vamos voar... Vambora... Vazei... Vazei... Não quero... Por que que tá parado assim? Para não meu parceiro... Deixa as comidas prontas aí... Enchei... Enchei o negócio... Enchei o negócio de comidas galera... Aranha aqui... Vem cá... Vem cá... Rapidão... Rapidão... Para de fugir... Ah... Tem que passar por aqui... Por aqui... É... Acho que eu cortei aquela árvore... Já não é mais considerada árvore... É considerada árvore galera... A gente passou aqui né... Por que que tá andando com o negócio na cabeça? Vai dar negócio de ficar azul mano... É... Ó... A gente tem que achar... Aquela construção lá galera... Que a gente pegou um monte de coisas... E seguir a estrada... Essa aqui ó... Seguir essa estrada... Então... Seguir essa estrada aqui... Subir... Seguir... Continua seguindo... Continua seguindo... Nossa... Que que é isso? Água? Água... Galera... Será que isso aqui fica meio água? Chegamos na caverna galera... Só para tirar uma fotozinha aqui... Tiramos foto... Vambora... Vem em mim... Vem em mim cogumelo... Vem em mim... Vem em mim... Caraca... A gente nunca mais vamos passar fome... Só se sumir... Se acabar a água... Nós acabamos de achar um posto ali de... 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 De 800... Para cozinhar... Tá bom... Agora para plantar... Sei lá... Cogumelinho... 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 Nossa... Labirinto... Terranos sem luz... Não conseguiria... Ler a bússola que não tenho... Que bússola meu parceiro? Não tem bússola... Esquece né? Bom... Esse aqui é pedra né? Solta pedra isso aqui? Só pedra, né? Não perdi tempo Tá fechado aqui Será que a picareta aguenta? Pedra aqui não vai mais faltar, mano Cogumelo Só tô vendo o consumo do negócio Faz sentido o cogumelo nascendo na caverna Ou não Não sei, nunca foi pra caverna Ih, rapaziada 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 O que que tá acontecendo aqui? Esse aqui é metal? O que que é esse aqui? Tipo, é pedra infinita Isso aqui, mano Rapaziada Aqui não deu Labirinto tá sinistro, mano Vou tentar lembrar mais ou menos, galera Não garanto nada, não Que isso? A gente precisa achar metal, galera Boa, dois em um Aqui não tem metal O som não tá mais ou menos Tá quarenta Eu queria voltar no dia seguinte, galera Eu queria já resolver isso hoje Já pegar Já pegar Já pegar Metal e vazar, galera Cadê? Esse aqui não é metal? Não, não, não Deve ser Não deve ser Subimos Caraca, eu vou me perder É labirinto mesmo Vou me perder Não, não queria me perder Deveria ter salvo, mano No começo da caverna Vamos, acredita Acredita, acredita Eu acredito, galera Que isso? Sei lá O que que é aquilo, galera Porra, meu amigo Até chegar Na No metal Vai acabar com minha picareta Cadê o metal? Cara Meu Deus do céu, galera Aqui tá fechado Total Fechado Fichado Assim Orra Que isso? Alguém morava aqui? Caraca, eu venho até aqui Não tem nada de interessante, mano Receita Desintoxicador Mil Aquela garrafinha Que a gente achou, galera Esse aqui vai com o machado? Não vai com nada Esse aqui Me deixa sair, meu amigo Nossa, só cogumelo Nossa, só cogumelo Se a gente fizer Desintoxicador Mil Talvez precisa de cogumelo Alguma coisa Vou pegar tudo, mano Mano, como que deve ser ali? Só quebrando esses negócios? Não, não é possível Não, não é possível, galera Como que tá a lanterna? A lanterna tá de boa Of Of Aqui não passa Meu Deus Cadê o metal, meu Deus do céu? Preciso procurar Wikipedia da caverna Agora, mano Me acha que eu vou precisar, hein, mano? Eu não sei nem da onde eu vim Pra onde que eu tô indo O cara anda igual Não vou falar Acho que eu tô voltando, galera Eu acho que tô voltando Eu acho Esses barulhos aí, cara Acho que a gente já passou por aqui, mano Não Eu tô perdido ao total Eu tô perdido ao total, galera Meu Deus do céu, mano Beleza Beleza, cara Por que que não tem nada? Eu não sei Cogomeiro que não falta, mano Será que esses aqui são as pedras de metal? Eu tô viajando, galera Oh, meu Deus do céu Eu vou me perder Tanto, galera Caraca Que isso, meu amigo Eu já era Acho que não Acho que eu tô voltando Agora eu não tô Eu vou vazar, galera Será que esse aqui é o metal? Eu não sei como que é o metal, cara Opa Passamos por baixo Eu não sei como que é o metal, galera Esse aqui definitivamente não é, mano Eu já era, galera Agora eu sei Eu não sei pra onde sair Como que sai Como que... Ah, não, mano Ah, não, cara Não, é possível, velho Que eles fizeram isso Que isso, meu amigo Ah, isso aqui é a passagem fechada Beleza Entendi Anda, ele anda igual Não quero falar a palavra, galera Meu, um metal Um, um Me mostra aqui Senti o cheiro do metal Cadê? Não tô sentindo nada, galera Eu tô com super sono, cara Já Que isso? Ah, não É possível, cara Isso aqui é o metal? Será que aquelas pedras grandonas são o metal? Como que é o metal desse jogo, mano? Agora eu tenho que achar a saída, velho Eu tô descendo mais Sendo que eu ter que subir Oh, shit Oh, shit, galera Eu não vi nada Dizendo que aqui é minha Será que são essas pedras gigantescas, mano? O que que é isso? Isso aqui deve ser argila, mano Tá na hora de vazar, galera Tá na hora de vazar, galera Achamos argila, mas não achamos mais nada Tô nervoso, tô nervoso Tô ficando com o peito apertado, galera Tô nervoso, tô nervoso mesmo Não sei por onde que sai, mano Meu Deus, galera A saída Acho que foi por aqui A gente passou por aqui A gente passou por aqui A saída Ó Por alguns momentos fiquei nervoso, galera Por alguns momentos fiquei nervoso, galera Meu parceiro Meu parceiro Tem que fazer café, mano Por alguns momentos eu fiquei nervosaço, mano Tá bom Deve certo, galera Volta pra casa Espero que vocês tenham gostado mais do episódio Hoje vamos pra caverna Prometido Ó, cumprido Mas vou ter que plantar mais algumas coisas aqui Pra gente não ficar como Passando fome de novo E... É, eu vou ter que plantar aqui também Eu vou focar na plantação um pouquinho, galera Em off Depois eu volto aí Pra gente ir pra caverna de novo Beleza? Deixa seu like A série, tá? Tá que tá Um grande abraço Seja feliz Prometido 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 Tchau.